Experiência ajuda, mas não é suficiente para conter a ansiedade. Faltando poucos dias para a grande final do Campeonato Brasileiro, a Flusão TV traz uma matéria especial com o artilheiro Fred, em que manda um recado para você, torcedor tricolor. Como que está a ansiedade? Como é que está o seu coração nesse momento? Está mais acelerado e brigando mais para conter essa ansiedade, me preparando mais para essa semana, para chegar no jogo e estar bem, trabalhando forte e fora de campo procurando descansar bastante. Mas confesso que está todo mundo, toda hora só fala na final, a gente está em casa, está pensando nesse jogo, da dificuldade que a gente vai encontrar, porque esse aí vai ser com certeza o jogo do ano. Com falar em ansiedade, uma geração inteira de torcedores vive a expectativa de ver um título brasileiro pela primeira vez, já que o Fluminense não conquista há 26 anos esse campeonato. Qual é a sua responsabilidade e a vontade de ganhar se torna ainda maior para vocês, jogadores? Aumenta, mas da mesma forma que aumenta, pode aumentar também o alívio, pode aumentar também aquela vontade de dar esse título para a galera, fica todo mundo, eu saio nas ruas aí, ou aqui nos treinos, tem uma galera quase da minha idade pedindo o título, pedindo para dar tudo nesse jogo. E nós chegamos nessa situação, falta esse último jogo em casa, o Engenharão vai estar lotado com essa torcida maravilhosa, nos empurrando, e vão fazer de tudo para dar essa alegria para o torcedor do Flusão. Vamos falar em Engenharão lotado, a torcida lota os pontos de venda desde segunda-feira, como é que vocês estão vendo esse comportamento do torcedor, vai ser o décimo segundo jogador em campo? Com certeza, como sempre fizeram, a gente já está acompanhando aqui as filas aqui nas Laranjeiras, a galera dormindo na fila para comprar ingresso, nem a venda estava, então a gente já está sentindo aí o que vai ser nas ruas quando a gente passa, quando a gente está treinando, a galera empurrando, nos e-mails, a gente recebe no nosso site, então está bem bacana, isso aí está vendo que a galera está bem confiante. Quando se fala em Fred, se fala em gol, a expectativa para um gol na final é maior ainda? É maior, com certeza um gol na final seria mais gratificante, mais importante, mas sempre visando ali que o mais importante vai ser o título, independente de quem fizer o gol, nós vamos buscar essa vitória, mas tomara que saia um gol meu também. Fred, para fechar, um recado direto para a torcida tricolor, que está ansiosa e esperando a final, o que você pode dizer para eles? Que continuem fazendo essa festa já bonita, para incentivar a gente, que lotem o engenhão e que não calhem um segundo nesse jogo de domingo, que nós vamos precisar muito dessa energia, porque vai ser um jogo muito difícil, mas com o apoio dele, com o apoio da nossa torcida, as coisas ficam mais fáceis para a gente. Valeu, conto com vocês. Beijo.